Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce Roda ou desce, Roda ou desce, Roda ou desce Roda ou desce, Roda ou desce Pensou que me enganou E a tá não deu, e a tá não deu Agora vai dar contor Você disse que é a rainha No reino de Bagueta Se o bonde é o bonde teu Você também vai ter que dar, que bagueta Tá, 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 tá contor Você me prometeu que me dava o seu amor Tá, 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 tá contor Você me prometeu que me dava o seu amor Rodaldez, 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 Roda, Rodaldez Rodaldez, 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 Roda, Rodaldez E a tá não deu, e a tá não deu Pensou que me enganou E a tá não deu, e a tá não deu Agora vai dar contor Você disse que é a rainha No reino de Bagueta Se o bonde é o bonde teu Você também vai ter que dar, que bagueta Tá, 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 tá contor Você me prometeu que me dava o seu amor Tá, 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 tá contor Você me prometeu que dava o seu amor Rodaldez, Rodaldez, Roda, Rodaldez Rodaldez, Rodaldez, Roda, Rodaldez Rodaldez, Rodaldez, Rodaldez